Olá seja bem vindo a mais uma aula do nosso canal de edição. Nessa aula a gente vai ver a respeito de uma ferramenta das edições novas também do Premiere que é o Essential Graphics. O jeito de usar é parecido com o Essential Sounds que a gente viu em alguns vídeos atrás. Essa ferramenta, o que é legal? Essa ferramenta ela permite usar alguns elementos de Motion Graphics dentro do Adobe Premiere através de alguns presets que já vem prontos do próprio programa e é muito fácil de usar e bem prático também. Tem algumas observações a fazer em relação a isso, algumas coisas que podem dar errado, mas no geral é uma ferramenta bem prática. Como é que a gente ativa essa ferramenta? A gente vem aqui na no Window e você abre a janelinha aqui ó Essential Graphics. Aí ele vai te dar esse painel que tem vários elementos já pré-prontos para você. Qual a observação aqui que costuma, geralmente costuma dar errado? A primeira coisa é você, aqui ele já vem com o meu modelo pré-pronto ele já vem com algumas fontes padrão né? Se você não tiver essas fontes no teu computador ele provavelmente não vai aparecer em alguns casos ou é uma função que não pode estar ativada que eu até falei isso em algumas aulas é a função do essa função aqui do set frame size que você acha ela aqui. Aquela função para ajustar o frame automaticamente a tela. Você vem aqui no Media aqui tem que estar no None. Então vamos fazer um um teste aqui ó. Pegar esse que está solto aqui o Basic Title vamos ver se ele vai funcionar. Aqui ele já funcionou logo de cara. Aqui é uma layerzinha bem simples né? Você faria até na mão. Mas o legal é que ele vem aqui com algumas algumas que já vem até animadas e vem umas coisas bem legais. Se você reparar tem a pasta aqui com os tipos de materiais que você tem dentro dele e por aqui ó. Você consegue deixar separado só o material que você quer usar. Vou escolher qualquer um aqui. Pegar o bold. O crédito aqui ver se vai dar certo. Olha que bacana. O crédito igual de filme. Já vem tudo animado. muito legal né? E o troço é muito bem feito. Então isso aqui para fazer crédito dos teus vídeos, fazer alguma animação aí de última hora. Aí cada você consegue aqui personalizar cada layer dessa ó. Consegue desligar tudo bonitinho. E para personalizar como é que a gente faz ó. Você clica na layer que você quer trabalhar ó. Vamos aqui mexer na layer company aqui ó. Vamos supor que a gente quer trocar aqui. Você seleciona ela aqui. Aí ela vai abrir o quadradinho vermelho. É só você colocar o nome que você quer. Vou colocar aqui alguém filmes aqui. Substituir. Legal. Com ela selecionada ela vai abrir esses parâmetros aqui embaixo ó. Que você consegue mexer na direção dela ó. Pra cima e pra baixo. Direita e esquerda. E aqui você troca a fonte também ó. Você pode já personalizar aqui mesmo. E é muito prático ó. Ele abre na verdade uma ferramenta de texto pra você. São os mesmos parâmetros da ferramenta de texto. Troca cor. Faz o que você o que você quiser aí nessa layer. Aqui é um tipo de animação. Tem outras aqui que são bem bem bacanas. Você consegue personalizar a área de trabalho e salvar com o nome que você quiser. Então aqui eu já deixo ela mais ou menos personalizada. E eu já deixo o Lumetri e o Essential Sound aqui. Mas se você quiser ó. Dá pra você fazer isso daqui pra não ter que ficar abrindo e fechando toda hora. Você vai lá de novo. Window Essential Graphics. Aí você pega ela e joga aqui ó. Tá lá bonitinho. Na hora que você precisar tá lá pra usar. Aí vai aí vai do seu gosto né. Conforme você você pode usar. Mas eu gosto muito de deixar aqui que eu em particular acho bem prático. Vamos ver outras outras opções aqui ó. Quero mostrar uma outra. Que é essa aqui ó. Isso aqui é muito cara de After Effects ó. Olha que bacana ó. Essa é bem legal ó. Entra animaçãozinha. É legal que você ó. Personaliza. Joga pra onde você quiser e tá pronta ó. Tá na correria. Precisa ter alguma coisa rápida aí pra resolver teu problema. Tá aqui. Tem dois específicos que eu quero mostrar. Que são... Eu achei muito legal. Quer ver? Aqui vamos voltar lá na procura. Voltar lá em cima. Deixar todas as pastas aparecendo ó. Ele mesmo tem uns packs aqui ó. Ele tem um... Umas titles aqui pra jornalismo. Esse... Esse que tem a marquinha aqui aí. São projetos de After Effects. Isso é muito bacana ó. Quer ver? Vou mostrar um aqui de esportes ó. Aqui são projetos de After. E você consegue inclusive mexer nesses projetos. Só que é legal tomar um cuidadozinho. Mas ó. Você pega e joga ó. Olha que legal ó. Projetinho pronto pra você ó. Tá aqui pra você mexer e personalizar ó. Aqui fica até mais fácil ainda. Porque automaticamente ele habilita pra você o Dynamic Link. Ó. Tem animação? Não. Ele é uma tarja fixa. Mas é legal. Pra quem faz jornalismo tem umas tarjas fixas aí. Então vou jogar uma outra ó. Pra gente ver. Jogar de ladinho essa. É bem legal ficar fuçando isso aí. Dá uma fuçada. ver o que que serve pra você. Olha essa que bacana. Ó. Aqui já não achou a fonte ó. Tem essa fonte aqui. Ver se o Typekit vai... Vai se encar. Não se encou. Mas tem como resolver. Tá aqui ó. E é legal que quando projeta em After Effects ele fica mais fácil ainda pra... Pra você personalizar. Porque não precisa você entrar na tela. Basta você entrar nos próprios parâmetros de personalização que ele abre aqui ó. Como se fosse um projeto de After Effects mesmo. E você personaliza. O que que é legal dessas layers aqui ó. Vou botar aqui o nome ó. Essas do... Do After Effects. Elas vem com alguns... Padrões aqui pra você mexer ó. No tipo de title ó. No tipo de design da title ó. Aqui o design 1. o 2 ó. Mudou aqui o simbolozinho da Adobe Sports ó. E o 3. E aqui... Aqui tem as palhetinhas de cor que você consegue aí personalizar e deixar com a cor... A cor que você preferir aqui. Jogar um vermelho flamengo aqui ó. Ó. Ficou bem interessante ó. E você vai brincando aqui com tudo ó. Onde tá branco. Entrou aqui um vermelho. Ficou bizarro esse vermelho. Ficou feio demais. Um Ctrl Z aqui. Ele volta como tava. Bacana né. Então essa é a ferramenta do Essential Graphics. né. Que você consegue usar alguns elementos aí de Motion Graphics dentro do Adobe Premiere. E fica bem bacana. Fica bem prático aí seus... Seus projetos. Até a próxima aula.